Boa tarde gente, estou aqui para apresentar para vocês uma cristata em plena floração é uma cristata gigante gente, muito grande eu nunca tinha visto uma cristata adulta florida desse jeito só por fotos assim de outros países e essa planta é de uma amiga minha, muito querida, grande abraço Ana muito obrigada por ter cedido as imagens da sua planta que a gente está mostrando aqui no canal um grande abraço para você queria mandar um abraço também para a Márcia que pediu muito, queria muito ver uma cristata florida então aí está a cristata florida e a diferença gente, é visível pelas fotos, pelos vídeos, vocês vão conseguir ver que ela é bem diferente olha aí como é que está a floração dela, coisa mais linda esse nome cristata, ele vem lembrando a crista, né? crista de galo, tem aquela outra planta que chama de crista de galo, né? então é uma planta que ela desenvolve um galho mais largo na ponta, né? formando tipo uma crista e nessas cristas costumam dar muitos botões muitos mesmo e como vocês podem ver aí ela está bem florida essa planta é como se ela fosse uma buquê, né? toda cristata, ela dá floração em buquê como vocês podem ver, olha aí bem formada já as crista, né? uma planta já bem adulta olha gente, que coisa mais linda, olha a floração olha essa formação de flores olha que coisa linda olha aí gente as minhas ainda são pequenas, né? são mudas pequenas olha a formação aí, olha do botão quantidade de flores ainda não tive uma floração assim as minhas estão bem pequenas ainda tem uma que floresceu mas só consegui ver uma flor foi no temporada de chuva, né? estava chovendo muito e acabou que abortou a maioria dos botões mas com paciência eu chego lá quem sabe um dia a minha fica grande, né? que nem essa só que a minha saiu de flor dobrada essa uma, como vocês podem ver, né? é de flor simples mas é muito linda mais uma vez obrigada é de flor e de flor é de flor é de flor O que é isso?